Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Já tá, já tá Já tá, já tá, já tá Não faz Vaga, vaga, vaga Vai com a buceta, buceta, buceta Na via Vai com a buceta, buceta Eu quero você Veja o cano 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 Eu quero Olha, eu quero você Por cima Por cima Por cima Por cima Eu vou botando em você Eu vou botando em você Mas, mas que delícia é essa? Eu vou botar em 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 botar Tá pra ti, tá pra ti Esta novinha Quero ver, na via, na via, na via Quero ver, na via, na via, na via, na via Quero ver, na via, na via, na via Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero você, por cima, por cima Eu quero você, por cima da viena Eu vou botana em você, tá? Eu vou botana em você, tá? Mas, mas que delícia é essa? Eu vou botana em 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 te Você tá gostando Pode vir sentar de frente, pode vir sentar de borda Visse, visse, bate, antate, visse, visse, bate, flê Visse, visse, bate, antate, visse, visse, bate, bom Tava de, tava de, tava de, tava de Esta novinha Tava de, tava de, tava de, tava de